Esse é o terror da Norte, zero um da putaria porra É o DJ Bruno Prado, o mágico dos biches Bem preto, bem preto, bem preto, bem preto, aquele dia louco Nós fudeu em vários rox e eu olhei assim pra ela, falei bem no ouvido dela Filha da putinha, filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra caralho, tu é conhecida no Elipa Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Filha, filha da putinha, filha, filha da putinha Tu fode pra caralho, tu é conhecida no Elipa A mina me deu um papo, ela me contou um segredo Diz que a Norte é uma criança e que ela é um brinquedo Piranha e o papo é reto, se liga que eu vou dizer Bota a mão no joelhinho que agora, agora eu vou meter Bota a mão no joelhinho Tá me fojando, tá me fojando Se tirar o vídeo, eu vou postar, tu me mamando Vida da putinha, filha da putinha Se tirar o vídeo, eu vou postar, tu me mamando Cê tá do negócio, m 2011 Tá me embora meu filho, não Cê tá do negócio, m 2021 Vé conhecida? Viva petrogr Reinίας Progocado apresenta a vocês Uma nova espécie de violino Vamo lá! Vim na bunda, vou penetrar Vim na bunda, vou penetrar Vim na bunda, vou penetrar Deixa pinxar, piqientar Capiquenta Hoje lembrou no prado O magico dos bicos Vem com o volume, lembrou no prado Pipe na borda, vou te leprar Pipe na borda, vou te leprar Fizeram a dança da chuva na tribo dos come aranha Fizeram a dança da chuva Tá chovendo piranha Tá chovendo piranha Tá chovendo peixe Tá chovendo piranha Tá chovendo piranha Tá chovendo piranha Tá chovendo piranha Fizeram a dança da chuva Tá chovendo piranha Tá chovendo piranha Tá chupendo peronha, tá chupendo peronha O meu lado tá vindo abandonar O meu lado tá vindo abandonar Ele que te banca O meu lado tá vindo abandonar Então avance essa pô tranca O meu lado tá vindo abandonar Caralho, vai, vai Eu não prago, tá no baile Já falou que quer você Vai, 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 vai Vitor, vai, 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 vai É hoje que é pro nosso plato Vai, 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 vai Vai, vai, vai